Ah não, esse papa vai liberar o aborto. Não, esse papa ele vai liberar a idologia. Não, esse papa ele vai fazer isso. Esse papa não, agora ele vai liberar o divórcio. As pessoas ficam esperando uma coisa que não vai acontecer. Porque o que legitima o poder do papa é justamente a defesa da fé. Se ele vai contra a fé, a moral e os costumes, automaticamente seu poder é ilegítimo. Ele perde esse poder, porque ele não pode manipular o evangelho, nem as verdades da fé. Então o mundo hoje que propõe mil e uma coisas à igreja, que a igreja tem que se modernizar, que a igreja não se entende. A igreja não é do papa, é de Cristo. Ela está lá para servir. Por isso quem espera isso pode pegar sua cadeira, seu chimarrão e sentar embaixo da árvore e esperar até a morte. Porque isso não vai acontecer. Nunca. Nem que a igreja volte a ser três pessoas, porque ela tem que ser fiel a Jesus Cristo. Por isso o poder dele vem justamente da fé que ele guarda, que ele é custodiador e não pode manipular. Porque ele está ali justamente para defendê-la e propagá-la.